Você provavelmente conhece o currículo do Fernando Meirelles. Ele fez Rá-Tim-Bum, Dois Papas, fundou a O2, dirigiu a abertura das Olimpíadas e fez um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro e queridinho de muita gente mundo afora, Cidade de Deus. Mas o que você provavelmente não conhece é a trajetória do diretor. Você sabia que ele é formado em arquitetura? Ou que Cidade de Deus surgiu porque ele estava inquieto na sua carreira na publicidade? Pois é, hoje eu vou te explicar essa e várias outras coisas sobre o homenageado da CCXP22, Fernando Meirelles. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal para não perder nenhuma novidade da cultura pop. Nascido em 9 de novembro de 1955, Fernando Ferreira Meirelles cresceu na capital de São Paulo, mas teve uma infância com um clima interiorano. Ele morava no Alto de Pinheiros, numa época onde o bairro ainda era de rua de terra e às vezes vacas e cabras invadiam o jardim da família. Filho de pai médico e mãe paisagista, o Fernando foi o segundo de quatro filhos. A infância do garoto foi relativamente tranquila, com exceção de uma tragédia quando seu irmão mais velho, que só tinha 7 anos de idade, morreu atropelado. O Meirelles só tinha 4 anos e disse que precisou de muita ludoterapia para superar o trauma. Na infância e adolescência, o Fernando ainda não tinha o hábito de assistir a filmes, a não ser as produções amadoras que o pai dele fazia numa câmera de 8mm. As paródias de western suspense e drama policial tinham participação especial de outros familiares e encantavam tanto o garoto que reviu tantas vezes esses vídeos e que chegou a estragar o filme de vários deles. Aos 13 anos, ele também começou a brincar com a câmera. Durante a adolescência, o Fernando era um rapaz tímido e fechado, que passava a maior parte do tempo na companhia de livros. Ele justifica que se voltou para a literatura por ficar constrangido de ter cara de muito novo, já que aos 18 anos, ele ainda precisava mostrar a carteirinha para entrar em filmes com censura de 14 anos. Quando ele chegou na idade de fazer faculdade, ele quase cursou biologia, porque ele pretendia virar oceanógrafo. Ele chegou a ir até a França e quase se matriculou na tradicional Universidade de Sorbonne e só desistiu quando estava na secretaria da instituição, prestes a assinar a matrícula. Abre aspas. Antes de preencher a ficha, abri ao acaso a brochura e comecei a ler o nome das matérias que seriam os temas do resto da minha vida. O meu interesse por oceanografia foi se evaporando numa velocidade impressionante. Eu entendi só ali que a minha expectativa em relação à oceanografia era fazer o que o Jacques Cousteau fazia, passar a vida num barco, mergulhando e filmando o fundo do mar. Depois dessa constatação, era de se esperar que ele fosse cursar cinema, né? Mas também não foi isso que aconteceu. O Fernando se formou em arquitetura na FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mas nunca praticou essa profissão. Nos últimos semestres do curso, ele e alguns amigos juntaram dinheiro do próprio bolso para inaugurar a Olhar Eletrônico, uma das poucas produtoras independentes brasileiras na época. O trabalho experimental dos jovens atraiu a atenção do jornalista Goulart de Andrade, que os convidou para fazer um programa na TV Gazeta. Eles não iam ganhar nada e iam ser transmitidos em horário nada privilegiado, de baixíssima audiência. Mesmo assim, a equipe topou porque era uma oportunidade de adquirir experiência. Nascia assim o Antenas. O que o ET tem que toca a emoção de todo mundo e esse cinema tão bom aí que você está expondo não toca? Não é uma questão de quantidade, eu acho. Não, um cinema que consegue... É uma questão qualitativa, não é uma questão de quantidade. E a qualidade é de acordo com o seu parâmetro? Como? Não, a qualidade é de acordo com o parâmetro de cada um, meu. Não tem essa de... Então, se o filme toca a emoção de bilhões de pessoas no mundo inteiro, por que ele não é... Eu acho que é cada um por si e Deus contra, não tem pai nem mãe, entendeu? Inicialmente o programa era tão caótico que às vezes o Goulart até interrompia o programa ao vivo, dizendo que estava arrastado e pedindo para eles mudarem o que estavam fazendo. Mas no decorrer do tempo, eles perceberam que o forte da equipe não era ao vivo, e sim a elaboração de vídeos editados. Semana a semana eles foram aperfeiçoando antenas e pouco tempo depois da estreia, foram promovidos para o programa do próprio Goulart de Andrade, o 23ª Hora. E como o Meirelles não tinha feito faculdade de audiovisual, essa fase acabou sendo a sua escola. As funções eram revezadas entre os membros do Olhar Eletrônico, então ele aprendeu tudo na prática. Desde operar a câmera, editar e escrever, até carregar equipamento nas costas e dirigir a perua. Nas palavras dele, abre aspas, Eu simplesmente não entendi os amigos que passavam anos escrevendo um roteiro para um determinado curta. Criar para a TV parecia algo muito mais leve e ágil. A parceria com o Goulart de Andrade acabou, quando o grupo decidiu gravar uma chamada diferente para as matérias do programa, onde um apresentador fingia que o carro tinha enguiçado, e por isso estava atrasado para o programa. Eles só não pensaram que o único patrocinador do programa era justamente a fabricante daquele carro que eles passaram 3 horas fazendo piadas sobre. O patrocínio foi cortado e os membros do Olhar Eletrônico foram demitidos. Eles seguiram trabalhando em diferentes canais e criaram outros programas, como o Krig Ha na Abril Vídeo, o Vídeo Surf na Bandeirantes e o Mundo no Ar na TV Manchete. Segundo o Fernando, o grupo tinha um prestígio no meio televisivo, apesar da baixa audiência dos seus programas. No final da década de 80, a Olhar Eletrônico chegou ao fim. Boa parte dos seus membros já tinham filhos e precisavam pagar as contas, então eles partiram para a publicidade. Esse foi justamente o caso do Fernando, que dirigiu alguns comerciais bem-sucedidos, como aquele do... Não é assim uma Brastemp, né? Que virou um bordão popular. O Fernando fundou a sua própria produtora, a O2 Filmes, que no decorrer dos anos se tornou uma das maiores, se não a maior do ramo aqui no Brasil. Inicialmente, a O2 tinha um foco muito grande na publicidade. O site da empresa disse que, no decorrer de toda a sua carreira, o Meirelles deve ter feito mais de mil comerciais. Mas no começo dos anos 90, o Fernando sentia que estava se dedicando demais à publicidade e não queria se afastar totalmente da TV. Por conta disso, ele aceitou ajudar com o CB e dirigiu uma nova série infantil da TV Cultura, chamada Rá-Tim-Bum. Então, ao invés de fazer um programa de meia hora com uma trama, a gente resolveu fazer, como se fosse um... um garoto zapeando a televisão, vários programetes de um, dois, três minutos, que é o que a gente achou que a tensão de uma criança de dois, três anos aguenta, assim. Então, a regra do programa era que nada poderia durar mais que três minutos. Com o fim do Rá-Tim-Bum, em 2004, o foco do Meirelles voltou a ser publicidade. Ele disse que gostava de fazer esse tipo de trabalho, mas em algum momento sentiu que a sua vida estava andando em círculos e alguns trabalhos não despertavam mais nenhum tipo de motivação, além de ser pago. Nesse momento, ele resolveu retomar aquela brincadeira de criança de fazer filmes, só que dessa vez, levando a coisa muito mais à série. Inicialmente, a O2 começou com vários curtas, apoiando e dando estrutura de estúdio e equipamento para quem quisesse tirar um projeto do papel. A ideia era só entender como funcionava o processo para entrar aos poucos nos cinemas. Essa entrada se concretizou em Menino Maluquinho 2, A Aventura, quando Meirelles foi convidado a dirigir ao lado de Fabrícia Alves Pinto, filha do Ziraldo. Ele entrou quando a produção já estava bem adiantada e a sua função lá era dar suporte à Fabrícia, já que ele tinha centenas de horas de experiência em sets de televisão e publicidade. O filme foi um fracasso de bilheteria, não por ser ruim, mas por conta de uma péssima distribuição. Além de perder dois finais de semana das férias, que é o período mais lucrativo para um filme infantil, Menino Maluquinho 2 estreou no final de semana de Jogo do Brasil na Copa do Mundo. E bom, obviamente as crianças preferiram ver a seleção disputando o pentacampeonato do que assistir um filme. Mesmo com essa primeira experiência negativa, o Meirelles logo engatou novos projetos. Primeiro foi o longa Domésticas, baseado numa peça de mesmo nome, contando a vida de trabalhadoras domésticas. Logo em seguida, ele iniciou o que seria o grande projeto da sua carreira, Cidade de Deus. Aos 42 anos, ele estava em mais um momento de frustração por se sentir acomodado demais na publicidade e pelas suas primeiras experiências no cinema não terem sido tão satisfatórias. Mas foi graças à sua paixão por literatura que ele encontrou uma saída. O Meirelles leu Cidade de Deus, livro de Paulo Lins, e decidiu que ia adaptar a obra para os cinemas. Ao mesmo tempo, ele pretendia expor o lado do país que ele mesmo descobriu no trabalho de Lins e também daria uma guinada na sua carreira. Ele não foi o primeiro a tentar adaptar Cidade de Deus. Cacá Diegues, de Chica da Silva, e Daniel Filho, diretor de Se Eu Fosse Você, já tinham tentado antes. Porém, a proposta de ambos era adaptar só alguns trechos, já que o livro do Paulo Lins contava a história de vários personagens e era impossível levá-lo para as telonas na íntegra. A proposta do Meirelles, que felizmente foi a que acabou saindo do papel, tinha o objetivo de contar o máximo de histórias possíveis e fazer com que elas se conectassem, algo que não acontece no livro. Foi ideia do Fernando Meirelles colocar um personagem pequeno na obra original, o Buscapé, como protagonista e também narrador do longa. Ele acreditava que o fotógrafo era um personagem que podia criar a identificação com o espectador e guiar a história. Minha fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Quando conseguiu os direitos do livro, o Fernando se jogou de cabeça na produção de Cidade de Deus. Ele disse que não teve paciência para esperar o final do ano e ver se conseguiriam captar a verba através das leis de incentivo. Então ele tirou dinheiro da produção do próprio bolso. O primeiro passo era criar uma oficina de atores em uma comunidade. Fernando acreditava que atores de classe média não saberiam interpretar esses personagens e não tinha atores negros o suficiente no mercado audiovisual brasileiro. Então confiar no trabalho de não atores era mais um risco que ele estava disposto a correr. Abre aspas. Colocar tudo o que eu havia ganho trabalhando num filme sobre tráfico, com atores desconhecidos e filmado em favelas, foi a maior burrice que eu fiz na minha vida. Tinha tudo para dar errado, estava na cara. Enquanto a gente estava trabalhando no roteiro, eu e o Braulio, a gente já tinha na cabeça que teríamos que fazer esse filme com atores não profissionais. Eu queria que o espectador olhasse o Zé Pequeno e enxergasse o Zé Pequeno, não algum ator fazendo o Zé Pequeno. Então a ideia de ter caras desconhecidas também era justamente para tirar esse filtro. Com a ajuda do grupo Nós do Morro e da Cátia Lund, que se tornou a co-diretora do projeto, ele tocou uma oficina com 200 alunos de 9 a 25 anos de idade, que tiveram aulas de atuação durante 5 meses, sem saber que aquilo era uma preparação para um filme. O Meirelles disse que até ali achava que conhecia o Brasil, mas foi só ouvindo as histórias desses garotos que ele realmente entendeu a realidade do país. Os garotos também ajudaram a moldar o roteiro do longa. Isso porque eles só recebiam as situações de algumas cenas do filme e improvisavam os diálogos, enquanto o Fernando anotava algumas das ideias mais interessantes e enviava para o roteirista Braulio Mantovani, que dava mais autenticidade para o roteiro de acordo com as improvisações dos atores. Durante esse processo, o Meirelles teve a oportunidade de colocar os atores da oficina em prática. Quando ele recebeu o convite para gravar um episódio da série Brava Gente, da TV Globo, ele deu a condição de que faria se deixasse ele testar esse elenco jovem. Daí nasceu o Palace 2, curta que compôs um dos episódios da série. A história era sobre dois jovens da Cidade de Deus, chamados Acerola e Laranjinha. Não por acaso você conhece esses nomes, já que em 2002, anos mais tarde, o Meirelles transformaria esse curta na renomada série Cidade dos Homens, que rendeu quatro temporadas, duas minisséries e um filme. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os módicos de comprar bagulho da Inglaterra. Os zigueiros ficaram boladão e deram coro nesse filho da puta na batalha de Trafagar. Logo após Palace 2, chegou a hora de gravar Cidade de Deus. Como tudo já tinha sido ensaiado exaustivamente durante os cinco meses de oficina, o longa foi gravado em oito semanas e meia, um período muito rápido para a quantidade de material que eles gravaram. Mas durante toda a produção, a verba continuou sendo um problema. O Meirelles esperava encontrar algum investidor enquanto já estava gravando e ele quase chegou em acordo com diferentes distribuidoras, mas nenhuma deu certo. A situação ficou tão crítica que um colega chegou a pedir que o Fernando interrompesse a produção e retomasse só no ano seguinte. O Meirelles tomou uma decisão que é difícil a gente entender até hoje se foi coragem ou imprudência. Ele optou por ignorar os conselhos financeiros e foi assinando cheque e investindo seu dinheiro pessoal para conseguir terminar as gravações. O que poderia ter sido um grande desastre para sua vida pessoal e profissional acabou se tornando uma ótima decisão. Na meia-noite do dia 12 de maio de 2002, Cidade de Deus estreava oficialmente no Festival Internacional de Cinema de Cannes. Naquele momento, nascia um clássico do cinema mundial. A estratégia da distribuidora internacional de Cidade de Deus era que o filme chegasse sem muita divulgação em Cannes para surpreender a imprensa. Antes da primeira exibição, o Meirelles e a equipe só tinham 14 entrevistas agendadas, mas depois da primeira sessão, esse número subiu para 110. Entre 2002 e 2003, o Fernando passou quase um ano inteiro viajando pelo mundo para participar de festivais, entrevistas e várias sessões de perguntas e respostas em vários países. Parece bastante cansativo, né? Pois é, meus amigos, quando ele achou que todo esse processo tinha acabado, o trabalho de divulgação teve que continuar, mas por um bom motivo. Em 2004, o filme concorreu a quatro categorias no Oscar, incluindo o melhor diretor. O Meirelles diz que não tinha muita expectativa para o Oscar porque ele não é festeiro e nunca teve fascínio por celebridades. O diretor até diz ter cometido algumas gafes durante a cerimônia, como ter perguntado para o Ben Affleck se ele trabalhava com cinema. Bom, mas no geral, a experiência foi melhor do que esperado, mesmo com Cidade de Deus saindo sem nenhuma estatueta. No decorrer da temporada de premiações, o longa recebeu 54 prêmios, além de ter participado de 19 festivais. No total, O Cidade de Deus foi lançado em 42 países e teve uma bilheteria de cerca de 30 milhões de dólares. Além disso, o longa conseguiu um recorde impressionante, como se tornar o terceiro filme de língua estrangeira mais visto na Inglaterra, atrás de O Tigre e o Dragão e O Fabuloso Destino de Amelie Poulain. Depois de tanto sucesso, o Meirelles passou a ser procurado por executivos de estúdios gringos. Ele diz que fez reuniões com uma série de empresas tradicionais de Hollywood, como Universal, Foxy, e Warner. Abre aspas. Era interessante ver o tipo de roteiro que achavam que eu saberia dirigir. De uma ficção científica na Rússia após fim da União Soviética a filmes de época. Eu li até roteiros de filmes de pirata, western e, é claro, muitos filmes de gangue. Ele recebeu até convites para grandes franquias, incluindo um filme do James Bond e os últimos filmes da saga Crepúsculo, mas ele se recusou, dizendo A vida é muito curta e eu sei que a experiência não seria agradável. A sua estreia em produções estrangeiras seria Em Um Jardineiro Fiel, de 2005. Meirelles diz ter sido um processo muito tranquilo, onde a produção se esforçava para que os problemas não chegassem até o diretor. Em 2008, foi a vez de adaptar o clássico de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, o filme que o Meirelles dirigiu enquanto viu os resultados de uma outra atividade que, para ele, é tão importante quanto o cinema, replantar florestas. O diretor diz que o seu apreço pelo meio ambiente existiu desde pequeno, já que a sua família toda foi criada em fazendas. Nas últimas duas décadas, o Fernando comprou fazendas nos interiores de São Paulo e Minas Gerais, onde ele passou a plantar mogno em larga escala. Desde 2006, ele também replanta árvores nativas e recupera uma mata ciliar em uma das propriedades. E é exatamente por isso que um de seus trabalhos mais legais e raros foi largamente tingido de verde. Na última década, Fernando Meirelles se tornou uma das poucas pessoas do mundo que podem se gabar de ter dirigido uma cerimônia de abertura de uma Olimpíada, lá em 2016. Ele até propôs criar a Floresta dos Atletas, onde seria plantada uma árvore para cada um dos 11 mil atletas presentes, mas o projeto não teve o apoio do governo, que é contra árvores. Em 2020, Meirelles teve o seu trabalho lembrado em mais uma temporada de premiações no Oscar, graças a Dois Papas, da Netflix, filme que ele topou fazer por gostar da visão política do Papa Francisco. Hoje, o foco dos futuros projetos de Meirelles é justamente o meio ambiente. Ele tem quatro documentários e um longa focado no público adolescente a caminho, todos com o meio ambientalista. Nas palavras do próprio Meirelles, nosso objetivo é fazer filmes que não apenas informem, mas que encantem e envolvam. Para meus netos e netos de outras pessoas, que será o tema do meu trabalho até o dia da minha morte. Em 2022, ano que Cidade de Deus completa 20 anos, Meirelles é o grande homenageado da CCXP. Não por acaso, com isso ele também vai parar no hall da fama da CCXP ao lado de nomes como Fernanda Montenegro, Laerte, Calhamburger, Renato Aragão e Maurício de Souza, que foram celebrados em outras edições. O trabalho de Meirelles é patrimônio do cinema mundial e ele merece todo o reconhecimento internacional que recebeu através dos anos. Mas a gente não pode deixar de lembrar o quão brasileiro é o trabalho do Fernando Meirelles, seja em Rá-Tim-Bum ou numa produção gringa como Dois Papas. Afinal de contas, essa história de nominação mundial começou com um garoto que cresceu assistindo filmes amadores gravados nas ruas de terra do Alto de Pinheiros. Mas e aí, você está animado para a homenagem ao Fernando Meirelles na CCXP 22? Deixa aí para a gente nos comentários qual o seu projeto preferido do diretor e ó, não vale falar Cidade de Deus não, porque a gente já sabe que é o concurso. Aproveita também para curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal para não perder nenhuma novidade por aqui. E aí,